Bom pessoal, preparei aqui, separei cinco papéis small caps que eu gosto e que eu vou passar a monitorar daqui para frente, tá? Se alguém tiver mais alguma sugestão aí de um bom papel de small caps, comente aí no vídeo para eu poder incluir aqui na análise, tá ok? Bom, Rapt 4 é uma empresa aí que eu gosto, de logística, né? De transporte, ela tá vindo aí numa pegada boa, de alta, né? Começou, né? Aqui ela fez, começou a fazer topos e fundos descendentes e aí quebrou essa reversão quando ela rompe aqui, essa região, aqui ó, ela rompeu essa região, devolveu tudo e depois ela fez uma onda, uma onda 3, né? A gente tem aqui esse movimento, que é o movimento de reversão dela, né? De onda 1, fez uma onda 2 e a onda 3, nada mais é que a cópia da onda 1, tá? Ela foi quase lá e agora ela volta aqui fazendo uma onda 1, uma onda 2 e pode fazer a onda 3 lá no alvo de 16 e 39. Os rocks, vamos dar uma olhada aqui nos rocks, que o santo manda agora não me interessa. Estão todos acima de zero, somente o rock 17 e o rock 34 apontados para baixo, então para que eu tenha um sinal de compra aqui, eu preciso que eles façam esse movimento para cima, tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu preciso que eles façam esse movimento para cima. Apontando para cima, lá em cima, lá em cima a gente olha uma candle positiva, de massa maior que a anterior, para entrar numa compra aqui com o álbum em 16 e 39. Pose 3, famosa positivo, tá muito boa também, o LEG 610, rocks alinhados numericamente, né? Positivamente. O santo bem forte, eu acho que aqui o papel continua subindo, tá? Aqui nesse ponto aqui, se eu tivesse que comprar positivo, eu compraria aqui. Então aqui não tem muito o que falar não. Log N, outro papel também que eu gosto, já ganhei dinheiro com esse papel em 2019. Depois eu acho que eu entrei mais uma vez, ganhei de novo e aí depois não entrei mais. Depois da pandemia eu não entrei mais. O papel está prestes aqui a romper a casa do gigante, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesse ponto, que é 21, vou botar aqui 21 e 20, tá? Para arredondar, 21 e 20, casa do gigante, tá? Precisa romper aqui, comprar agora aqui é perigoso. Apesar que o papel está muito bem, está bonito o papel, os rocks estão todos para cima de zero, bem afastados, demonstrando força. Santo Banda também, demonstrando força, quer dizer, o papel está em início de movimento de onda 1, então ele pode vir testar aqui a casa do gigante pela primeira vez e aí, por isso que eu falo que não é bom comprar agora, esperar ele romper aqui a casa do gigante e vir aqui para o 24,64, tá? Às vezes é melhor a gente perder um pouco de lucro, mas esperar para entrar num trade mais certo de dar lucro, do que ficar ansioso, entrar antes e aí depois o papel bate aqui e pode voltar a devolver tudo, tá? Então aqui é guardar esse rompimento de 21 e 20. Frasley, também é uma outra empresa que eu gosto, ela que deu uma, ela está também com um gráfico muito bonito, não está tão bom aqui quanto a Positivo, por exemplo, quanto a Rappi, a Rappi também está até melhor, né? Também, mas aqui ela está com os rocks alinhados positivamente, faltou aqui com que a Rappi 17 fique para cima e a Rappi 34 para baixo, mas isso aqui no contexto não é muito relevante, porque a gente tem que esperar aqui agora o rock 17 apontar para cima, para entrar. E aqui, a gente vai ver esse movimento, né? Ou ele pode vir aqui, né? Na Rappi 144 e vim testar o topo, vim testar essa resistência aqui em Rappi 285. Ele já, o preço parou no suporte da casa do gigante, tá? E fazer isso. Vou pegar esse topo aqui de novo Rappi 13,90, tá? Rappi 13,90. Então, aqui também é só esperar, eu não acho legal entrar agora, nesse momento, porque ele pode perder essa PV3 aqui, tá? E aí vim aqui nessa região de R$9,00. Então, tem que esperar. Mas o papel não tá feio não, tá bonito. Rappi 13, eu tô com esse papel com 200% de lucro. Comprei ele em setembro de 2020. O papel tá com três linhas verdes, leque 610, santo acima da banda. Deu uma pequena fraquejada aqui, né? Nessa queda. Assim como o rock 17 também caiu. E aí, eu preciso que o rock 17 vire pra cima, tá? Aí a gente olha aqui, ó. Dá pra ver que a gente tem aqui um martelinho em cima de duas linhas verdes e uma mima 34. Acho muito difícil perder esse suporte. Muito difícil. Então, aqui pra mim também, na minha opinião, é uma boa compra, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Curtem aí, compartilhem. E qualquer dúvida, é só perguntar aí nos comentários do vídeo, tá ok? Abraço.